Será que o meu filho ainda vai falar? Nós abrimos uma enquete lá no Instagram, no meu Instagram, arroba Mayra Gaiato, e nós abrimos pra perguntas. Quais dúvidas você ainda tem sobre autismo? E a maioria das perguntas é relacionada a comportamento verbal. Será que meu filho, que já tem 5 anos, pode vir a falar um dia? Meu filho tem 2 anos e meio, começou a falar, depois ele teve uma regressão. Será que ele vai falar de novo? Sobre as dúvidas relacionadas a esse tema, nós vamos falar agora. Falar, ter comunicação social, é muito importante. Não só porque a gente sabe que é um atraso ali, aparente, explícito, sério. Uma diferença grande entre os pares. Mas porque também esse ponto, ele divide os níveis de autismo leve pra moderado. Pra uma criança ter autismo leve, ela precisa ter a comunicação verbal de uma forma funcional. Os atrasos que ela tem nessa comunicação, de entender duplo sentido, de ter dificuldade com pequenos refinamentos sociais, pequenas alterações na comunicação, não podem ter um prejuízo social pra ela. Então, se a criança tem um atraso importante da fala ou da comunicação, isso já a coloca no nível moderado. E por isso nós precisamos tanto reabilitar e tratar essa criança, pra que inclusive ela vá subindo e perdendo sintomas do espectro autista. Claro que nós não sabemos que cada caso é um caso, mas a resposta é sim, nós temos técnicas específicas pra ensinar uma criança a falar. São técnicas da ciência, a aba da análise do comportamento aplicado, da terapia comportamental, que trabalha com comportamento verbal, junto com a fono da criança, que vai fazer um trabalho de potencialização dos ganhos de comunicação. Seja a comunicação verbal ou não verbal, com troca de figuras, com gestos e mímicas, mas nós precisamos ensinar essa criança a se comunicar e a se expressar, pra pedir coisas, pra contar coisas pra gente. Atraso de fala é muito sério e nós temos sim como recuperar. Não dá pra dar certeza pra nenhuma criança, nem as mais leves nós podemos dar certeza absoluta de que ela vai falar com funcionalidade. Às vezes uma criança fala só palavras, às vezes ela chega ao último estágio, que é relatar coisas que ela fez durante o dia na escola, contar, simplesmente a troca, explicar pros outros o que aconteceu no dia dela. São vários níveis de comportamento verbal diferentes. Eu tenho um vídeo que eu falo de oito passos do comportamento verbal e como estimular esses passos, de como nós desenvolvemos as nossas técnicas lá na clínica Maíra Gaiato, com a nossa metodologia. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra que você possa assistir e tentar estimular o seu pequeno. Mas o que eu posso dar a certeza pra vocês, é que nós estamos atrás das melhores técnicas. A única coisa que eu posso dar certeza absoluta pra vocês, é que eu estou pesquisando e fico atrás o tempo todo de qualquer novidade tecnológica ou de técnica que possa vir a nos ajudar a desenvolver a linguagem das crianças. E se tiver em qualquer lugar do mundo, uma pesquisa ou alguma referência que possa nos ajudar, eu vou ser a primeira a vir aqui contar pra vocês. Nós temos técnicas pra desenvolver e nós já podemos aplicar muitas delas agora. Assiste o vídeo e depois me contem se gostou. Compartilhe esse vídeo também pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações e dá um joinha. Um beijo. Tchau, tchau.